As previsões do Banco do Presidente do Banco Central para o ano que vem, anunciadas hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, são positivas. Menos inflação e mais crescimento. Nós estamos focados no Banco Central em trazer essa inflação para a meta em 2012. Como nós vimos também, a inflação mensal já girando em níveis mais compatíveis com a nossa meta de inflação de 4,5. Então esse é um processo que está em curso e continuará em 2012. Hoje teremos uma inflação em 2012 menor que a inflação em 2011. A visão no Banco Central de que o crescimento econômico no Brasil em 2012 será maior do que o crescimento observado em 2011. E o crescimento no segundo semestre de 2012 será maior do que o crescimento no primeiro semestre de 2012. Para Alexandre Tombini, a crise econômica que afeta os Estados Unidos e a Europa não vai impedir que o Brasil cresça no ano que vem mais do que 2011.